Agora, teve duas ocasiões que você acionou o helicóptero dos bombeiros. Conta aí, depois de xingar o governador, depois de ser um responsável por acionar o AG, coordenar o AG, bota os bombeiros para trabalhar para a polícia. Cara, é como eu falei, é uma arte operar e o tirocínio e a rapidez com o que você salva. A primeira foi uma viatura de urano, Políntia. Eu não sei se foi no Arará ou se foi em Manguinhos. Ele estava passando. A cidade da polícia não era ali, não. Estou falando de 20 e poucos anos atrás. E ele acionou o secopal. E quem estava no rádio era eu. Eu falei, bom, está havendo alguma coisa aqui? Não sei se era no Arará ou se era em Manguinhos. Falei, por quê? O que houve? Está todo mundo voltando de ré. Tem alguma operação? Eu falei, não, sai daí. Sai daí que só tem você aí. Sai daí. Porque não tinha nada. Mas era com a PM. Depois eu fui descobrir que era com a PM. Aí, quando viram a viatura dele, começaram a dar tiro. Ele falou assim, eu estou tomando tiro. Aí, se ele está tomando tiro, quem entra em ação? Eu. Manda todo mundo para lá. Só que o nosso águia estava abaixado. Eu acho que tinha tomado tiro em uma outra operação anterior. Nós não tínhamos helicóptero. Aí, e vai para lá. Vai para lá. Vai para lá. Aí o pessoal chega. Aí, era operação. Operação não. Não sei se era operação ou alguma prioridade aí que os PM tomaram tiro também. Só sei que juntou civil com a PM, entrou uma parte. E ficou uma parte lá fora. Aí, o que os caras fizeram? Encurralaram. Pegaram daqui dando tiro neles. Daqui dando tiro para lá. Os caras não saíram e quem estava fora não. Então, tinha sim. Era uma barreira daqui, dando tiro para as viaturas que estavam aqui, que era civil e militar. Fizeram uma outra barreira para fora, dando tiro para quem quisesse entrar. E o desespero. Pelo amor de Deus, eu vou morrer. Eu falei, não, vocês não vão morrer. A munição está acabando. A munição está acabando. E ninguém consegue entrar. Os caras estavam sustentando. Aí, o que você faz? Cara, é muito engraçado. Eu liguei lá para o Cegoa. Não tinha. Falei, se monta uma equipe aí. O helicóptero do bombeiro está aí? Ele falou, tá. Vocês podem usar? Ele falou, então monta a equipe que eu vou pedir a permissão. Os pilotos eram da Polícia Civil? Era da Polícia Civil. Só ia usar só o... Aí, eu liguei lá para o subchefe. Não vou falar o nome dele, que não tem... Aí, o Valdir não tem maluco. Falei assim, olha só. Eu só quero tirar o pessoal lá de dentro. Pelo amor de Deus, vai morrer todo mundo. Os caras estão desesperados, já estão sem munição. É só para a gente tirar. Só para tirar. Só o ar que ia chegar. Pô, mas... Vai prejudicar o bombeiro? Eu falei, não vai não. Vai não, porque eles não estão nem esperando o bombeiro. Aí, eles tinham ponta a ponta lá, né? Aí, peraí. Aí, fez contato lá com quem de direito. Autorizou. Aí, eu liguei lá para o águia. Olha, pode adentrar aí. Aí, foram. É águia também? O helicóptero do bombeiro também é águia? É, porque eu chamava de águia, porque... É tudo águia, né, cara? Tudo voa, tudo olho do águia, né? Aí, cara... Aí, você vai saber o que aconteceu depois. Os caras estavam lá dentro. Tipo assim, eu vou morrer, eu vou morrer. Daqui a pouco... Helicóptero do bombeiro, os caras... Daqui a pouco... Já saiu a fundo. Já rasgando, né, cara? Só que o helicóptero do bombeiro está voando diferente hoje. E dando tiro. Por quê? A finalidade que eu tinha pedido era o seguinte. Olha só, nós temos que resgatar. Então, vocês têm que chegar chegando. Os caras chegaram chegando. Aí, quando começaram... O cara contando, o policial que estava lá dentro, depois... Eles foram lá, né, cara? Agradecer e tudo. Ele falou, cara... O que você fez, eu não sei. Quando eu vi aquele águia, parecia arrancando o chão. Os caras ficaram malucos. A gente, ó... Ficou a mula lá de dentro, dando o resto de tiro. Foi lá... Foi lá para fora. Aí, quando deram, ó... Está todo mundo aqui fora. Agora a gente vai entrar. Falei, não entra ninguém. Não entra ninguém. Não era nem para estar aí. Aí, eu pedi para que o helicóptero voltasse. Falei, sai todo mundo. Falei, outro dia a gente volta. Mas com uma quantidade maior lá de pessoas e com inteligência. A gente vai entrar, mas com inteligência. Se não, o que foi? Isso aí foi um acaso. Aí, quando o águia pousou, eu falei, assim que pousar, me avisa. Aí, eu liguei lá para o subchef e falei, assim, ó, tudo certo. Eu queria agradecer. Todos salvos. O águia dele já está na... Falei, não faz mais isso não, hein. Não vou, não, 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 não. Passou. Nosso águia ainda baixado, né? Teve uma... Teve uma perícia que ia, sei lá, na... Na área da 21 ADP. Naquela rua principal do Alemão. Não sei o que, de Queiroz. Aquela principal ali, né? Eu não conheço o burro lá do Alemão. Eu conheço porque muita gente foi para lá. Tem a Coca-Cola, que trocava um tiro ali. Tem uma vez que eu passei ali, o colega falou assim, e sabe aquela troca de tiro? Foi aqui, ó. Sabe aquele beco ali? Aí, cara, eu fiz um cenário, mais ou menos, aí eu fui saber o que era o quê. Né? Raiol. Eu pedi alguma viatura que procedesse para poder ajudar, né? Né, do... Cara, a viatura só ia fazer uma perícia lá. Eu acho que tinha uma pessoa morta lá. Será? Eu não lembro. Aí foi. A viatura Saturno 5. Foi uma viatura da 21 ADP. E foi a viatura do... Lá da perícia. E quem foi na frente que conhecia tudo? Raiol. Saturno 5. Começou a subir. E começou a largar o aço. A viatura da 21 ADP, que vinha logo no segundo dia da... Não adentraram. Voltaram. E o Saturno 5 teve que se abrigar, teve que entrar. Cara, eles estavam tomando tantos tiros, tantos tiros. Fuzilaram a viatura. E eu lembro bem que... Aí que vem a importância do rádio. E Raiol usava até o... O portátil também, né? Foi quando ele pediu. Eu falei assim, Copom. Aí pediu a prioridade. Falou que estavam... Foram dar apoio a 21 ADP para fazer uma perícia. E que... Aconteceu, né? Eles estão sendo alvejados, já furaram a viatura toda. Só que ele falou assim, nós vamos morrer, porque eles não querem matar... Eles estavam de ponto 30, cara. Ele falou assim, eles não querem matar gente. Eles estão dando um tiro, tinha um muro atrás. Ele falou assim, eles estão dando um tiro no muro para cair tudo em cima da gente. Tanto é que Raiol e os outros estavam todos furados, cara. Aí eu falei assim, aguenta firme. Aguenta firme, porque eu vou te resgatar. Aí chama... Chama todo mundo para lá. Ninguém consegue entrar. Aí vem tiro para fora, a contenção para fora, e quem está lá dentro, eles estavam brincando, cara. Aí o que tu faz? Uma situação dessa? Liga para o Ceboa. O helicóptero do bombeiro está aí. Tá, uma arma equipe. Os caras estão malucos. Arme equipe que eu vou pedir ao subchefe. Valdeiro, não vai não. Não vai não. Eu falei assim, tem que ir. Não tem como. Ninguém consegue entrar. E vai morrer os policiais. Eles estão matando os policiais. Eles não querem matar direto. Eles estão dando tiro na parede. É o que o policial contou. Aí eu falei assim, se morrer policial, eu boto lá no jornal. Aí eu falei assim, é a última vez. É a última vez. Ele, o que tu vai me fazer? Eu falei, não, olha só. É só para tirar. Aí ele, peraí. Aí ele foi pedir autorização. Deu. Aí eu falei, rapaziada, pode entrar. Aí depois o Rael contando, né? Depois eu fui conversar com o Rael. Ele falou assim, cara, ele foi lá chorando, cara. O Rael foi lá chorando. Ele falou assim, Maldino, tu não sabe o que tu fez. Aí eu falei, eu fiz nada. Quem fez foi o pessoal do águia lá, cara. Ele falou, cara, quando a gente viu aquele vermelhão vindo, ninguém dava o vermelho como... Cara, os caras vieram barrendo, cara. Ele falou assim, aí. Era muito tiro, cara. E balalala. Aí o que eles fizeram? A viatura estava na frente, só que não ligava, né? O cara que eles entraram. Ele falou que saíram assim. A viatura botou a chave, virou para não travar. Conseguiram sair. Aí o pessoal de baixo conseguiu chegar até onde eles estavam. E o vermelhão sacudindo. Os caras ficaram preocupados com eles. Para não tomarem tiro, esqueceram. O pessoal de baixo começou a dar tiro também. Teve aquela coisa. Aí rejeitou. A gente tirou. Agora nós vamos entrar. Eu falei, não entra ninguém. Aí é só para resgate. Não, agora a gente vai dar. Não, não entra. Pô, cara, tinha um... Gente, porque só queriam passar pelaquela contenção. Falei, não, 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 não. Sai todo mundo. Águia volta. E a gente vai sair. Amanhã, outro dia, a gente volta para um reforço maior. Era sempre assim. Porque você agir pela emoção, pelo fígado, você faz muita besteira. Fica imaginando o vagabundo na favela. Ô, vermelhão. Ô, vermelhão. Pô, está muito agitado hoje. Você não é assim. Você não quer que é isso, vermelhão. O cara esperando o urubu preto lá, aquele pretão chegar. Pô, chega um vermelho. Cara, esse é o bombeiro. Chega voando de lado já, assim. Fuando de lado da rádio. Não é bombeiro, não. Foi emocionante, cara. Foi bem... Imagina para quem estava lá, né, meu irmão? Acho que é pô, 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 que merda. Aí é que o pessoal fala, cara. O que que tu tem que você consegue... Cara, é o momento, cara. Você se transforma. Eu viajo lá na zona do rádio, cara. Eu faço todo mundo imaginar. Eu me transformo, cara, no rádio, quando tu no rádio. Sei lá, cara. Eu acho que eu ando em transe, sabe? Sei lá. É paixão pelo que faz, né, cara? É paixão. É gostar, cara. Eu gosto, eu gosto do que eu faço. Quando você pergunta o que que é vocação, é isso aí. A vocação é isso aí. É isso aí.